bom dia meus amigos Rogério Oliveira trazendo mais um vídeo aqui para vocês né canal Nordeste vídeos vídeozinho para vocês é esclarecendo algumas dúvidas de algumas pessoas né teve um vídeo aí anterior que foi postado tava eu e meu pai que tivemos um problema com a tela né com aquelas telas que faz cerca até muita gente perguntando é o preço qual foi o preço da que nós pagamos aqui em cada bola de arame né e e teve outras pessoas que duvidaram quando a gente quando nós falamos aqui quando meu pai na verdade falou que tinha mais de 200 bolas esticada eu não fui aqui no cercado não eu vim aqui só nenhum nenhum local que dá lá em cima naquele alto até em casa fica para cá casa da gente fica vindo para cá minha moto tá parada ali dá mais ou menos uns um quilômetro e meio mais ou menos é feito todo na tela eu vim aqui para mostrar para vocês quanto a altura da tela tela também sei que a tela é um metro e vinte de altura porém quando a tela é colocada no local né não fica com um e vinte fica com uma com mais de um e vinte fica entre um e trinta e um e quarenta em alguns locais aí eu vou mostrar aqui para vocês né então pessoal você que duvidou aí que a gente tem essa quantidade de bola que a gente tem esse cercado aqui a gente tem mais de quatrocentos e cento hectares cercado aqui onde mais da metade desses quatrocentos e cinquenta hectares é feito na tela é eu convido você um dia vim aqui para a gente andar o cercado todinho beleza se você quiser vir aqui para a gente dar uma volta agora traga calça porque a caatinga aqui é desse jeito aqui tá vendo aqui nós estamos na estrada que é a estrada que dá acesso às cidades agora eu convido vocês para a gente rodar esse cercado todinho aqui agora não pode cansar não beleza vocês estão duvidando aí vocês que duvidaram aí da do da quantidade de bola de arame e aqui meu pai faz assim ó acima da bola ele ainda bota um fio de arame no meio dela bota outro fio de arame quando se vai quando a gente fala que tem um metro e quarenta a gente não tá não tá falando da bola não que a gente sabe ler beleza pessoal a gente sabe ler eu não eu estudei meu pai não estudou não mas garanto que sabe mais do que muita gente que não que estudou e tem estudo aí bom beleza e quando a gente fala que tem um metro quarenta e quarenta ela acabada é quando ela fica acabada que é para dar essa metragem um metro e quarenta tem lugar que chega um sessenta de altura depende do terreno né então quando nós reclamamos aqui no vídeo é do arame da bola da tela do arame não que arame vocês vão entender como como arame farpado mas quando nós reclamamos da tela é porque ela acabada ela não vai conseguir ficar desse jeito aqui tá entendendo pessoal quando a gente faz o esticamento da tela ela não fica colada no chão ela tem um espaço do chão porque se deixar em contato com o chão vai enferrujar beleza então pessoal antes de criticar antes de de falar algumas coisas que não devem perguntem nos comentários não venham criticando não e vocês podem criticar também né só que agora quando criticarem eu vou vim aqui vou dar minha resposta também que a gente não precisa tá mentindo a gente não não gosta de gente sem vergonha que anda mentindo por aí a gente trabalha gente nossos vídeos aqui são postados com a verdade então eu acho que não não precisa ninguém tá tá vindo nos comentários dando aquela aquele comentáriozinho como se a gente estivesse mentindo beleza gente é de antemão quero falar para vocês que a empresa já entrou em contato com a gente a empresa mesmo entrou em contato com a gente não preciso eu entrar em contato com ela apenas postei o vídeo a empresa foi lá e postou o comentário dela no vídeo falando que vai vir um técnico dá uma olhada aqui na propriedade pediu o número do meu contato passei o número do contato e tô aguardando eles falar comigo por contato para poder a gente tá solucionando esse esse problema da melhor forma possível então vou virar a câmera aqui pessoal e vou dar uma mostrada vou andar um pouquinho aqui mostrar para vocês né como é que fica quando ela quando ela fica acabada quando a tela é boa entendeu essa tela aqui ela é diferente porque essa daqui ela veio pintada é de verde né ela tem uma cobertura em cima da 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 superfície do do arame do 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 para creio eu que para não tanto para ficar mais visível para o animal como para não enferrujar né sendo que outras que já saíram as espelhas elas não têm essa cobertura ela é ela é da cor normal né então vou mostrar da cor que é a mesma cor do arame aqui ó entendeu tá vendo aqui já aqui embaixo ela vocês podem ver que ela tem é porque já saiu vocês podem ver que ela é é um pouquinho verde então vou mostrar para vocês aqui vou virar a câmera vou mostrar para você quem gostou do vídeo curte comenta compartilha né sendo crítica ou não sempre o comentário de vocês vão ser importante porque usarei esses esses comentários o que vocês estão falando nos comentários como incentivo como melhoramento então só não duvidem da minha palavra nem da palavra do meu pai porque a gente não precisa tá mentindo tá se engrandecendo com nada não entendeu é tanto que que vocês que me acompanham de verdade aí que sabem da minha índole pelo mesmo sendo pelos vídeos vocês sabem que a gente não gosta de mentira a gente não gosta de coisa errada aí pessoal ó a tela de arame aqui como é ó entendeu toda esticadinha toda essas aqui foi uma das primeiras que meu pai comprou né lá de casa de casa de casa para cada acho que mais ou menos um quilômetro e meio viu toda na tela toda na tela bonitinho aqui ainda falta colocar ainda uns uns balancinhos amarrar os balancinhos para ficar direitinho vocês podem ver aqui ó tá torto esse aqui caiu por algum motivo algum bicho bateu deitou ainda falta amarrar porque é falta de tempo que aqui a gente não tem mão de obra não aqui o que tem feito aqui é foi a gente que fez entendeu gente então a mão de obra difícil de se conseguir então aqui quem faz é a gente ó cada rolo de tela desse aqui pessoal pessoal tava perguntando aí cada rolo de tela é 50 metros essa aqui que a gente compra aqui é 50 metros né se eu não me engano tem de 100 metros também se eu não me engano pelo que eu vi lá no 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 site da fabricante se eu não me engano tem de 100 metros só que aqui pra gente só chega de de 50 metros é onde hoje hoje tá custando aí 350 380 reais mais ou menos uma bola de tela dessa aqui na nossa região é só 50 metros vocês estão vendo que tá toda que tá toda bem colocada agora vou mostrar pra vocês a emenda né porque teve gente que tava dizendo que insinuando na verdade que tinha sido feito errado que era por causa do terreno não o terreno aqui é baixinho também ó como vocês estão vendo ali embaixo tem uma baixa terreno é baixinho agora vou mostrar a emenda aqui pra vocês pessoal para vocês estarem vendo quando a tela é boa quando o material é de qualidade vocês estão vendo aqui ó isso aqui é uma emenda ó onde o outro tá aqui embaixo um abaixo do outro ó um abaixo do outro pessoal todos os fios olha aqui ó emenda aqui ó todos os fios dois de um tamanho só não teve que cortar não teve que fazer nada tudo de um tamanho só como vocês estão vendo aqui então meus amigos é mais uma prova para vocês de que realmente a tela veio com problema né mais uma prova para vocês e aqui para forçar para dar mais sustância na tela porque a gente tem tem gado tem tudo o que é que a gente fez em cima da tela passamos o fio de arame farpado e no meio passamos outro fio de arame farpado por quê que a gente tem gado aqui dentro desse cercado aqui a gente coloca o gado o gado da gente fica boa parte do ano ele fica aqui dentro quando chega nessa época do que vai chegando o verão aí a gente solta ele a gente tira eles aí de dentro para poder deixar alimentação para as cabras né então gente é tela de qualidade essas primeiras que foram compradas agora essas últimas é não não foram boas telas não foram boas algum problema aí na fabricação né que que deu esse problema aí que teve esse problema causou esse transtorno né então mostrando aqui para vocês vou ver se eu acho outra emenda aqui da outra tela não dá mais 50 metros aqui vou mostrar aqui a outra emenda quero ver se eu acho a caatinga já tá bem seca né bem seca mesmo mas logo logo com fé em deus vai vai cair a água procurando aqui gente pessoal que tá assistindo aí que não deixou o like deixa o like aí pessoal ajuda o canal isso você deixando o like vai ajudar bastante o canal o canal a crescer batemos aí a a os 17 mil inscritos graças a deus graças a cada um de vocês que tem se inscrevido tem compartilhado nossos vídeos é tô muito grato mesmo viu gente Jesus abençoe cada um de vocês ó pessoal outra emenda aqui ó 50 metros de lá de lá pra cá eu andei e aqui a gente vai subindo é subida como vocês podem ver aqui olha aqui a outra emenda aqui ó tá vendo aqui olha a outra aqui onde tá aqui embaixo ó olha a outra onde tá aqui embaixo ó a outra onde tá aqui gente ó toda uma sobre a outra uma sobre a outra no mesmo alinhamento ó pra quem não conhece isso aqui é frade pessoal que depois eu quero fazer um vídeozinho mostrando as plantas aqui da da caatinga vou até aqui onde passa outra estrada a estrada principal que dá acesso a todas as cidades aqui ó curaçá macururé chó rochó essa cidade aqui ó essa estrada aqui ela dá acesso vou até aqui no canto só pessoal para mostrar para vocês esse cercado aqui já tem um tempinho que foi feito tem um tempinho sol tá ali já brilhando aqui é o canto pessoal aqui no canto aqui o que meu pai fez para não puxar para lá ele amarrou isso aqui ó para o arame para a tela não puxar o posto para lá para baixo né ele amarrou esse vergalhão aqui 516 chumbou no chão os pedaços de mola de carro né e para cá fez a mesma mesma coisa né para um lado para o outro chumbou aqui esses mola de carro com essa com esses outros ferro aqui do esqueci o nome agora ponteira né posso dizer para não puxar nem para um lado nem para o outro ó vou dar um zoom aqui para ver se vocês ver onde está a casa lá pessoal eu vou tentar mostrar aqui com o dedo para vocês ver e bem aqui ó na ponta do meu dedo lá em cima e tá dando para ver gente entendeu lá é onde fica a casa ou seja aqui tá bem mais alto e lá em casa já é alto então aqui nós estamos bem mais alto do que lá e aqui ó outra emenda aqui bem no canto teve outra emenda aqui ó vocês podem observar ó aqui olha a outra aqui olha a outra aqui toda paralelazinha toda paralela né e aqui para cima ó cercado vai você que estava duvidando aí você que duvidou nos comentários que 200 bolas de arame de tela era o que era não sei o que vem um dia aí marca um dia deixa o número do seu telefone aí nos contatos para me trazer um dia você aqui para a gente dar a volta aqui e se você quiser sair contando você sai contando quantas bolas de arame tem beleza nossa propriedade aqui tem tem aproximadamente mil hectares onde mais da metade aqui é cercado então se você quiser vir aqui um dia dá uma conferida vocês podem estar deixando no comentário aí que a gente agenda para você vir aqui agora trago umas calças e umas perneiras que é de pé viu calça uma bota aqui não ninguém anda a cavalo não então pessoal é o vídeo que eu queria mostrar era isso tirar essas dúvidas de vocês creio que no vídeo anterior sobre o arame ficou com uma dúvida talvez algumas explicações não ficaram bem bem esclarecidas para vocês né então estou trazendo esse vídeo aqui para esclarecer melhor estou descendo aqui agora vou pegar minha moto estou retornando para casa para poder cuidar no chiqueiro cuidar na na lida lá espero que vocês tenham gostado do vídeo né que Jesus abençoe cada um de vocês e até mais eu vou fazer o vídeo dois para nós é isso eu vou deixar essa coisa